A zona de conforto para o Vitória circular trabalhar nessa zona de construção do jogo. Como é o caso do Tiepo, aí o goleiro da Chape. Bola do Alan e a assistência para o gol do Vini que abriu o placar hoje na Arena Condá. 2x1, a Chape vai estreando com o Vitória. Tá aí o toquinho de calcanhar, né? A tentativa do camisa 11. Kaique, a bola ficando. Bola chegando para o capitão Iago. Levantamento, deu certo, o giro e bateu pra... Buscando o André, ele divide com o Igor Alemão. Valdemir busca a jogada também. No campo de defesa, chegou a cair do jogador da Chapecoense, o Kevin. Tocada por ali com o jogador Iago. Na frente, buscou o lançamento longo para o Catar. Apareceu na linha de fundo. O Vítes também, né? O grande Ricardo Duarte. A bola tocada para o time do Internacional, pelo time da Chapecoense. A pressionar, atacar mais, né? É verdade, é um bom time deles. A atmosfera está por vir da decisão dessa semifinal. E a bola com o Iago. Levantamento na esquerda. Mata no peito. Começaram o jogo com o Iago. Adiantou demais a bola, mas conseguiu se recuperar diante do Rafinha. Certo, por exemplo.